Música Termina no próximo dia 18 de outubro o prazo para que os fundos municipais e estaduais dos direitos da criança e do adolescente preencham o cadastro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O cadastro deve atualizar a lista dos fundos aptos a receberem doações diretamente do programa gerador da Declaração Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física. Na prática, os contribuintes podem fazer as doações no momento da declaração do Imposto de Renda dos valores que serão integralmente abatidos do valor do imposto devido. O contribuinte pode doar ao fundo de preferência dele até 6% do imposto. Atualmente, a Secretaria de Direitos Humanos tem cadastrados 1.070 fundos, conforme normas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em 2014, os contribuintes doaram aproximadamente 22 milhões de reais aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Após esse prazo, até 31 de outubro, a Secretaria de Direitos Humanos deve informar a lista dos fundos aptos a receberem doações à Secretaria da Receita Federal do Brasil. De Brasília, Daniel Almeida.